Ficam aí os outros conflitos aí que a gente vê acontecerem no Oriente Médio, de que forma eles impactam nessa crise na Síria e também de que forma essa crise impacta nesses conflitos na avaliação do senhor? Olha, esse ponto é muito importante, porque na verdade, quando nós olhamos para isso, os árabes que estão retomando o controle na Síria são árabes sunitas. Teoricamente, os sunitas têm proximidade com o Hamas, não com o Hezbollah, que é xiita. Mas isso é em teoria. Na prática, quando nós olharmos melhor, nós vamos observar que esses rebeldes islâmicos que atacaram, eles estão, no momento, com um discurso bastante moderado. Esse discurso fala exatamente em convivência, esse discurso fala exatamente na direção dos acordos de Abraão. Eu chamo a atenção que o líder Al-Golan, que é o líder dessa frente de libertação do Levante, não é? A Raya Tayyir Al-Shan, não é? Esse líder, quando ele chegou a Alepo, quando ele chegou a Roms, quando ele chegou a Ham, quando ele chegou a Damasco, todas as vezes ele... E vocês mostraram uma cena aqui, que ele fala com a população, ele está junto com lideranças cristãs. Qual é a mensagem? Eu vou ser um tolerante religioso, eu não vou perseguir outras religiões. É essa a ideia. Isso tudo está exatamente na linha do acordo de Abraão. Os acordos de Abraão, eles mencionam os palestinos como um subtexto. Os palestinos não estão presentes, portanto, nós podemos esperar que o drama em Gaza não terá uma solução imediata se isso vigorar, e muito menos a questão da Síria vai acelerar qualquer solução, nem da Cisjordânia, nem no Líbano, nem em Gaza. Vamos lá.